Obviamente não é tão fácil assim chegar no Joannesfeus, mas fica ligado que nós vamos te mostrar até o final do vídeo como é que tu chega no topo desse morro aqui em Imigrantes. Bora desbravar o parque! De nome alemão, o Joannesfeus é um dos morros mais charmosos que encontramos no Vale do Taquarim. O que impressiona é um conjunto de pedras esculpidas pela natureza, que formam um mirante para as belas paisagens interioranas de imigrantes e arredores. Chegar até o Joannesfeus exige do veículo. O morro fica na comunidade Arroio da Seca, com localização pelo GPS. Boa parte do trecho é feita em estrada íngreme e de chão. O carro chega até o acesso por uma trilha pelo mato. De lá, o aventureiro precisa percorrer cerca de um quilômetro até o topo do morro com 539 metros. Além do mirante de pedras, há um outro espaço de contemplação da natureza logo na chegada do pico, lugar top para passar o dia com os amigos. Em tradução, o nome Joannesfeus significa rochedo do João. A origem é desconhecida. Entretanto, acredita-se que esse seria o nome de um dos primeiros proprietários do local. Vale ressaltar que o ponto turístico fica em propriedade particular. O acesso de pessoas é liberado. Por isso, vamos respeitar, sem deixar nada no local, além dos pegados. Essa é mais uma das nossas dicas de rolê pelo Vale da Aquaria. Se curtiu, dá aquela força pra gente e se inscreve no canal. Toda semana, uma trip diferente. Até a próxima!